E o Zaunitas! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zaun, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é o dia de a gente falar sobre os memes de League of Legends, e o dia de a gente falar de um dos memes mais divertidos, né? Pelo menos do Facebook, que é sobre a Lux. A gente vai falar sobre a Lux ser, ou não, uma campeã suporte. E por que as pessoas odeiam tanto ela, né? Tenho certeza que se você é meio atirador, você já deve ter odiado a Lux em algum momento, ou você deve odiar até hoje aquelas pessoas que escolhem a Lux suporte. Você deve fugir que nem o diabo foge do Jacroes, né? Então eu peço que você deixe seu gostei aí no começo do vídeo pra ajudar a gente a continuar crescendo, e que você não esqueça de se inscrever no Laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. Ai, ai, meus amigos. Falar pra vocês, viu? Lux suporte é uma das piores coisas que um atirador pode passar na fase de rotas. E não é preconceito, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas discutindo, né? Se a Lux é ou não suporte. Porque ela tem um escudo em área e isso ajuda bastante, de fato. Ela tem um atordoamento no Q dela, aliás, um enraizamento duplo, né? Que pode pegar o suporte e o atirador do time adversário. E ela tem o E dela, né? Que é uma bolinha que cai no chão e dá lentidão em área também. Então, a gente pensa, pô, ela tem tudo pra ser uma campeã suporte. Por que ela não é uma campeã suporte, Dark? Então, muitas vezes os campeões que são considerados bons suportes, são campeões que funcionam sozinhos. Então eles não precisam de itens. Então, se você quer pensar num bom suporte, por exemplo, a Leona. A Leona não precisa de itenização. Ela pode fazer qualquer item que ela vai ser forte. O Pyke, ele vai ser forte. O Nautilus vai ser forte. O Thresh vai ser forte. A Janna, a Soraka, o máximo que eles vão fazer são aqueles itens clássicos, como a Redenção. Então, a gente tem aqui uma questão muito interessante. A Lux, ela é uma campeã que ela foi feita pra escalonar pro final da partida. Então, a Lux é uma campeã que se ela não tiver itens pesados, ela não vai causar dano nenhum. Então, a gente tem um problema muito grande. Porque na rota inferior, o suporte geralmente pega bem menos ouro do que, por exemplo, se você estivesse farmando muito bem na rota meio. Isso foi bem melhorado e o suporte hoje em dia ganha muito mais ouro. De fato, isso melhorou também o jogo da Lux suporte. Mas, no geral, a Lux não é vista como uma boa suporte por conta disso. Porque se você for colocar a Lux, por exemplo, contra uma Morgana, a Morgana vai ter todas as vantagens. Porque 1. A Morgana tem mais controle de rota do que a Lux. 2. O atordoamento da Morgana é muito melhor do que o atordoamento da Lux. E 3. A Morgana funciona sem itens e ela vai causar muito dano base comparado ao dano da Lux. Que só vai ser alto se ela estiver indo muito bem na fase de rotas ou se ela tiver uns itens AP muito pesados. Entendeu? Então, é muito importante que a gente entenda isso, sabe? É isso que faz um campeão ser bom suporte ou não. A Zyra, por exemplo, ela é uma ótima suporte porque o atordoamento dela é um dos maiores do jogo e ela não depende de itens e ação pra causar dano. O Nautilus é um bom campeão suporte porque ele não precisa de itens pra tankar tanto. A Leona é a mesma coisa, como eu falei pra vocês. O Pyke, ele precisa agora de itens de letalidade, mas ele tá muito forte no geral, né? A Janna, a Soraka, esses campeões dependem de itens específicos, mas eles trazem tanta utilidade pra equipe que é interessante você ter um campeão de utilidade só por causa disso. E é justamente esse outro ponto negativo da Lux, que é o fato dela não ter muita utilidade para a equipe. Ela é uma campeã egoísta. Existem alguns campeões da League of Legends que são considerados extremamente egoístas. Muitos desses são atiradores, inclusive. São campeões que fazem tudo sozinhos, basicamente. Porém, eles não se protegem sozinhos. Então, por exemplo, você pega um Kog'Maw. O Kog'Maw é muito bom pra causar dano, ele é muito bom pra destruir o time adversário, assim como o Twitch. Mas, eles não se protegem. Se você tiver um assassino que pula em cima deles, acabou. E a Lux passa pelo mesmo problema. Então, pense o seguinte. Você tá jogando de atirador, né? Você tem na sua cabeça que o suporte geralmente tem que te proteger. E a Lux, ela não vai fazer isso muito bem. Ela pode até tentar, mas ela nunca vai conseguir proteger você tão bem quanto uma Janna, ou quanto uma Soraka, ou qualquer outro campeão que coloque escudo. Tem a mesma Karma, né? Que segue o mesmo estilo de jogo, inclusive, da Lux lá na Rota Inferior. A Lux, ela falta muita utilidade pra equipe, porque ela é uma campeã de dano. Ela é um canhão de luz. Ela causa muito dano, mas, por outro lado, ela não consegue ajudar a equipe quando a equipe precisa. Ela não consegue iniciar facilmente. Ela não consegue causar um dano garantido facilmente. E o máximo que ela vai fazer numa team fight é fazer um combo só e acabou o combo dela. E isso é muito importante, né? Por exemplo, se não é legal você ter a Morgana, porque a Morgana tem um poder muito grande pra iniciar uma luta. A Morgana tem um atordoamento que vem muito rápido. Ela tem o W dela que faz um bom controle de rota. E ainda tem o escudo negro, que eu não preciso nem dizer pra vocês quão forte é o escudo negro, né? Então, a Lux, ela não tem essa utilidade. E quando você junta a Lux sem utilidade com um atirador que também não tem utilidade, por exemplo, o Twitch. O Twitch não tem utilidade nenhuma, né? Não tem nenhuma habilidade que ajude a equipe dele. Ele é um campeão muito forte. Caraca, o Twitch atualmente é o melhor atirador do jogo. Mas ele não ajuda a equipe, por exemplo, dando atordoamento ou, sei lá, protegendo alguém, fazendo desengage e coisas do tipo. E isso acaba com o jogo. Se você tem uma lane de Twitch e Lux, os dois vão se canibalizar. Então, você tem dois jogadores que vão estar disputando a mesma coisa. Porque a ideia de você fazer a rota inferior é você ter dois campeões que se comprometem. Não ter dois campeões que precisam farmar e dois campeões que vão demorar muito pra ficar fortes. Porque quando chegar o ponto da partida que você vai ser cobrado, por exemplo, um bom iniciador ou um campeão que causa muito dano, aí vai pesar no seu time. E você vai sofrer bastante por conta disso. Além de que, a Lux tem uma fase de rotas muito fraca. Então, você vai perder a fase de rotas por praticamente todos os suportes do time adversário. Eu acho que são pouquíssimas as escolhas, inclusive, que a Lux vai vencer tranquilamente na rota inferior. A Lux, ela causa muito dano. E isso pode pegar o adversário, tipo, fora de posição. Por quê? Porque, às vezes, você vai jogar e você tá acostumado. O suporte causa dano? Causa. Porém, o suporte não é o cara que vai ser o carregador. Então, por exemplo, eu tô numa rota com Brawl e Lucian, que é uma das rotas mais aterrorizantes que existem hoje em dia. Se você tá jogando com a Ashe e uma Lux, e a Ashe acerta a flecha no Lucian, e a Lux acerta o combo logo depois. No nível 6, esse dano vai ser muito maior do que o dano que o Brawl pode usar pra competir com a Lux. Porque a Lux é uma carregadora também. Então, provavelmente, o Lucian, ele vai ser burstado ou ele vai perder o trade por conta disso. E muitas pessoas odeiam esse tipo de situação por conta disso. Porque você tá numa partida que você tá esperando que o cara proteja ou faça uma coisa diferente. Mas, na verdade, ele vai por dano pra cima de você. E é justamente esse o meme, né? O meme da Lux é aquela suporte, né? Ah, vou fazer suporte sim. Aí, quando você vê, ela tá com o Rabadon de primeiro item, né? O Rabadon é um ótimo item, mas não é um item que vai trazer utilidade pra equipe. E isso faz um peso gigantesco, né? Eu já comentei pra vocês várias vezes aqui no laboratório. Uma das coisas mais importantes do jogo é a utilidade. Ou seja, tem campeões, por exemplo, a Ashe. A Ashe tem uma grande utilidade numa equipe. Porque mesmo que ela perca a rota, ela pode acabar com a iniciação do time adversário com a flecha dela. Ou até mesmo fazer uma bela iniciação com a flecha dela também. Então, ela faz muita diferença aí. E se você colocar uma Lux com uma Ashe na rota inferior, pode até dar certo. Porque a Ashe, ela vai fazer um bom setup. Ela inicia a luta e garante que a Lux vai conseguir acertar o combo dela. Só que aí a gente inverte um pouco os valores, né? Porque o atirador, geralmente, é o cara que é protegido. É o cara que espera todo mundo iniciar pra jogar. E no caso desse, a Ashe estaria sendo o suporte e a Lux estaria sendo o carregador. E é justamente por isso que os atiradores, geralmente, odeiam a Lux. Porque você ter uma Lux é, basicamente, perder a rota. Porque a maior parte dos campeões adversários vai vencer ela na fase de rotas. Porque ela é muito fraca. E você vai ter um jogador que vai estar disputando com você a função de carregador. Então, você não vai ter proteção nenhuma. Você não vai conseguir fazer as teamfights bem. E vai ter sempre alguém ali pra disputar os abates com você. Vai ter sempre alguém ali pra causar dano, mas não pra fazer o que a equipe precisa. Que muitas vezes é fazer as iniciações. Se você pega uma Ashe, você vai ser o suporte. Você vai estar na função desse suporte, né? A gente tem que delinhar bem as funções, né? Porque é muito importante isso pro jogo. E a Lux, ela pode, sim, funcionar como suporte em certos casos. Eu imagino que você já tenha ganho algumas partidas com isso, pegando o adversário fora de posição. Mas, no geral, em partidas 50x50, ela pode ser, literalmente, a campeã que vai afundar aquela equipe. E é justamente por isso que os atiradores têm uma experiência tão negativa com a Lux. Mas tem outra coisa também que a gente tem que lembrar. Que é o fato de quem joga de Lux, geralmente, cai no preenchimento automático, né? E não quer jogar com um campeão de utilidade. Porque acha que utilidade não presta no jogo. Que o suporte não ganha partida. E acha que pegar um carregador seja uma boa opção. Muitas pessoas escolhem campeões carregadores bem interessantes. Como a LeBlanc, né? Que é muito interessante. Porém, pegam a Lux porque acham que é a melhor opção, né? De suporte da rota inferior e carregador ao mesmo tempo. E aí, o que que acontece? Esse cara não tem proficiência pra jogar na rota inferior. Ele não sabe buildar. Ele vai perder a rota porque ele pegou uma campeã fraca. E, muitas vezes, ele dá rage porque ele tá no preenchimento automático. Ele não sabe jogar com aquilo. Ou até mesmo, né? Ele acaba perdendo porque ele buildou um item que não fazia diferença ali. Ou não era importante fazer. Por exemplo, colocar um bastão desnecessariamente grande contra o giramento do cavaleiro. Ou a redenção. Você acha que qual que vale mais aí? Você acha que é melhor ter o Rabadon no build ou fazer a redenção? Com certeza a redenção é muito melhor do que esse bastão. Então, esses jogadores egoístas, né? Que geralmente não querem fazer suporte e cair no preenchimento. Eles escolhem essa campeã e eles dão essa má fama que ela tem. Porque ela não é tão ruim quanto as pessoas falam que ela é. Mas, de fato, né? É uma lane muito frustrante pra você ter. E também é uma lane muito frustrante pra você enfrentar. Porque é uma lane de poke, muito pesado. E é chato porque você pode ser combado a qualquer momento e ser explodido, né? É chato, mas é algo que o pessoal escolhe. E é aquilo, né? Claro. Pra todas as funções que a Lux for fazer dentro do jogo, vai ter um campeão melhor. A Karma coloca o melhor escudo, causa dano. A Janna protege muito mais do que a Lux. A Soraka protege muito mais do que a Lux. O Brown protege muito mais do que a Lux. A Leona starta muito mais do que a Lux e tem muito mais utilidade. E ainda talvez cause mais dano também no começo do jogo. Porque, como eu falei, né? A Lux é uma campeã que vai escalando com itens. E a Leona, ela causa muito dano base. E, além disso, né? Se você pensar, ah, mas eu quero aquele campeão carregador que causa muito dano. Bom, você tem a Zyre e você tem o Brunch. Que também são campeões que dão muito dano na rota inferior e fazem toda a diferença. E isso porque eu nem falei da Morgana. Que eu acho que é uma campeã muito próxima a Lux em kit. Porque as duas tem atordoamento. As duas tem habilidades em área. Só que eu acho que a Morgana é muito melhor. Porque ela tem muito mais vantagem, né? De alcance e essas coisas assim. Sem contar que se ela acertar o que na Lux acabou. A Morgana é muito mais sólida. Em questão de vida e sobrevivência do que a Lux pode ser. Então, no geral, a Lux é uma escolha ruim pra rota inferior. Mas eu não culpo você se você gosta de jogar com a campeã. Eu só acho que o melhor lugar pra ela ir é sempre na rota meio. É sempre ser escolhida como hipercarregadora. A menos que você queira fazer um build diferente, né? E escolher uma Lux atiradora com suporte. Porque nesses casos, sim, a Lux pode funcionar muito bem como carregadora. Como eu falei pra você, ela é uma ótima carregadora. O problema é você colocar dois carregadores na rota inferior. Dois campeões egoístas que não vão encaixar com a equipe. E aí você vai acabar gerando frustração pros dois. Pro atirador, que vai ter que pensar muito antes de fazer uma jogada, né? E muitas vezes vai perder a rota por conta disso. E pra própria Lux, né? Que não vai tá conseguindo fazer tanta utilidade quanto outros campeões. Mas se você coloca, por exemplo, uma Leona e uma Lux pra conseguir fazer um bom dano ali e interceptar bem o adversário. Ou até mesmo umas rotas meio bizarras. Tipo a Mumu e Lux, que pode acontecer também. Porque a Mumu, ele aumenta a amplificação de 10% do dano em dano verdadeiro. E ainda por cima tem um combo muito forte. Você tem como bursar qualquer campeão do time adversário ali naquela rota. Ideias de builds não faltam. Agora testar eles já é outra coisa. Agora suporte mesmo, dificilmente você vai conseguir. Só vai conseguir se você tiver um atirador com muita utilidade. Que nem o Varus, o Ash ou até mesmo o Jim. Que são campeões que conseguem fazer boas iniciações. E funcionam bem, né? Nessa questão de sair e entrar. E não precisam tanto de proteção, né? Nesse caso tem que analisar bem a rota inferior pra utilizar. Bom, eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre esse meme. Que é um dos mais engraçados que eu vejo no Facebook. Mas ao mesmo tempo é bem frustrante mesmo jogar contra Lux, tá claro? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e até depois.